E aí pessoal, tudo bem? Então, esse aqui é o Elephone P8 Mini Um aparelho que tem uma tela de 5 polegadas Câmera frontal de 16 megapixels com flash LED E câmera traseira de 13 e 2 consecutivamente 13 megapixels aqui desse lado e dois do outro Então, isso mesmo, ele tem duas câmeras traseiras É um aparelho que custa, em média, 440 reais lá na China É o seguinte, nesse vídeo eu vou falar mais especificamente Sobre as câmeras dele, o que é que eu estou achando das câmeras desse aparelho Vai ter aqui, ó, nos e-cards, você vai encontrar um vídeo Quando eu falo sobre a bateria Ele tem uma bateria de 2680 mAh Quando terminar esse vídeo, clica no e-card aqui no cantinho Ou o link vai estar na descrição também Aí você vai ver o que é que eu estou achando dessa bateria Se realmente ela é tão fraca assim, beleza? Mas esse vídeo aqui, o intuito é falar mais das câmeras As câmeras desse aparelho, se realmente são boas Bom, para ser bem sincero com vocês Eu preciso falar uma coisa A câmera traseira desse aparelho decepcionou É 13 megapixels, só que é uns 13 megapixels Tipo aquelas câmeras de aparelho bem xing-ling, digamos assim Bem fraco, que se a luminosidade cair um pouquinho Ela já fica aquele arrastado, já fica aquela imagem bem ruim Bem mais ou menos, tá ligado? Já a câmera frontal é uma câmera de 16 megapixels E ao meu ver recebeu uma atenção bem melhor E bem maior do que a câmera traseira É uma câmera com abertura de 2.0 Tem um flashzinho LED que às vezes serve, não é tão fraco Mas é o seguinte Em gravação de vídeo, a câmera frontal Muito boa Para um aparelho que custa 440 reais E que tem uma câmera traseira ruim A câmera frontal é bem melhor do que a traseira Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês Dos vídeos que eu fiz com esse aparelho Eu gravei tanto com a câmera frontal Quanto com a câmera traseira em condição de muita luz E de pouca luz Segurando num pau de selfie Então assiste aí, tanto com a câmera frontal Quanto os vídeos gravados com a câmera traseira E vocês colocam nos comentários aí O que é que você achou Se realmente a minha opinião está condizendo com a realidade Eu não vou editar nem a imagem e nem o áudio da gravação Vai do jeito que está Eu só vou fazer alguns cortes, algumas besteiras que eu falar Eu vou tirar E começando o teste aqui de gravação de vídeo Com a câmera frontal, que é uma câmera de 16 megapixels Ele tem flash LED também Mas ele está desligado ali No momento o aparelho está fixo Está aqui na mesa Mas eu vou pegar agora Com o pau de selfie, estou segurando E aí, provavelmente a imagem já começa a ficar um pouquinho mais tremida Porque ele não tem estabilização óptica A estabilização dele, eu ativei É uma estabilização digital E pelo menos eu aqui olhando Na tela do aparelho Está aparecendo, tem uma qualidade boa Está filmando em Full HD Que é a qualidade máxima que essa câmera frontal consegue Na verdade ele filme em Full HD tanto com a câmera frontal quanto com a câmera traseira É a qualidade máxima dele Aqui eu estou no estúdio Está bem iluminado, está durante o dia Olha só a porta ali Está bem claro Só que lógico que nessas condições de luminosidade A qualidade tende a ficar boa O áudio, lembrando que o áudio está sendo captado por ele também Não vou editar nem questão de cor, tonalidade de cor Nem o áudio O vídeo vai do jeito que eu estou gravando Ele vai No máximo, alguns cortes Onde eu tiro algumas besteiras que eu falo Ou alguma informação errada Mas agora vamos para um lugar mais escuro Vamos fazer um teste aqui Aqui no corredor de casa As luzes estão apagadas Está só entrando a luminosidade das portas E provavelmente a qualidade já cai bastante Dá uma pixelada, digamos assim Só que eu já estou chegando aqui na porta da frente Aqui sim está bem claro, cara Durante o dia Olha só o sol que está fazendo Está muito sol Simba Aparece aqui, né? Aparece aqui Olha só Está boa, cara Eu estou olhando aqui Eu estou gostando dessa câmera frontal Se brincar Mas ainda é um pouquinho melhor Do que O celular vi boa Se brincar Ainda é um pouquinho melhor Do que a câmera traseira Não sei não Vamos testar Eu vou inverter agora Vou mudar para a câmera traseira Para então a gente Ver de fato Nossa, é de novo Notificação Para ver de fato Quem se sai melhor Se é a câmera frontal de 16 megapixels Ou Se é a câmera traseira Beleza? Então vamos lá Agora vamos testar a câmera traseira E agora estou filmando Com a câmera traseira A câmera de 13 megapixels Lembrando que ele tem Duas câmeras traseiras Uma De 13 Normal E a outra De 2 megapixels Que é utilizada Exclusivamente Para desfoque Para você Tirar uma foto Focando em apenas um objeto E desfocando bastante O que você não quer Na imagem Tipo aquele efeito Porque Só que eu fiz alguns testes E não gostei muito Do resultado Eu vou mostrar para vocês Daqui no final do vídeo Eu vou mostrar alguns testes Que eu fiz Desse efeito E para ser bem sincero Com vocês Eu não gostei muito A câmera traseira Desse aparelho Por incrível que pareça Pelo menos Na minha opinião É inferior A câmera frontal Eu não estou olhando Para a tela Não gosto Eu não tenho como ver Como está saindo a imagem Mas alguns testes Que eu fiz antes Eu me decepcionei um pouquinho Eu senti a imagem Bem arrastada Não gostei muito Para ser bem sincero Agora eu vou fazer Aquele mesmo percurso Passando aqui pelo corredor Um pouquinho mais escuro Não sei como está saindo a imagem Como está o foco Lembrando que a câmera traseira Tem foco automático A frontal não tem É um foco fixo Mas eu gostei Eu gostei muito Da qualidade Da câmera frontal Levando em consideração Que nós estamos falando De um aparelho De 440 reais Não podemos exigir Tanto assim dele Eu esperava um pouquinho Mais da câmera traseira Ela também filma em Full HD Mas como eu já falei Para vocês Os testes que eu fiz antes Eu senti a imagem Bem arrastada Não é aquela imagem suave A estabilização Apesar de ser digital Óbvio Não ajudou muito Não gostei Já a frontal Eu me surpreendi Positivamente Olha só Voltei aqui Para o lugar Onde eu comecei A câmera frontal Desse aparelho Eu me surpreendi Para o lado positivo De fato Ela entrega Uma qualidade Até um pouquinho Superior Ao que alguns Outros modelos De aparelhos Principalmente Da China Entrega Mesmo aparelhos Um pouquinho mais caro Bom É isso aí Vocês puderam conferir A qualidade de vídeo De gravação de vídeo Só que vocês não viram A qualidade das fotos Para ver qualidade de foto O interessante é você ver O arquivo real Não adianta eu colocar aqui No vídeo Que sempre perde um pouco De qualidade Na renderização Quando vai para o YouTube Tudo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o link Do OneDrive Que eu vou botar Todas as fotos Que eu tirei Com esse aparelho Eu vou colocar Lá no OneDrive Então você clica aí E você vai ser Redirecionado para lá E lá vai estar Todos os arquivos Todas as fotos Tiradas com esse aparelho Original Sem alteração De imagem Sem alteração De tamanho Sem alteração De nada Original Do jeito que foi tirado Vai estar lá Então você pode baixar Para o seu aparelho E ver Os mínimos detalhes Dar um zoom E verificar A qualidade E aí sim Você me fala O que é que vocês acham Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Não esquece Se não for inscrito ainda No canal Se inscreve Ativa as notificações Clica no gostei Compartilha Nas redes sociais também E é isso aí O link para comprar o aparelho Caso vocês queiram Está na descrição Clica aí Vai para Gearbest É uma loja De super confiança Que eu confio bastante Compre muito produto lá E é isso aí Muito obrigado mais uma vez Um forte abraço E tchau Ó pessoal Quero mostrar para vocês Só uma questão Sobre essa câmera traseira Na verdade Essa câmera secundária Traseira De 2 megapixels Para que é que ela serve Ela serve para fazer Aquele efeito bokeh Sabe Onde desfoca Uma região da foto E foca em outra E desfoca bastante O fundo da foto Digamos assim Só que é bem fraquinho O efeito Como você pode ver Erra bastante Errou muito nos meus vídeos Vários espaços Aqui sem dar o foco Então decepciona bastante Esse efeito Então essa câmera secundária Na minha opinião Pelo menos por enquanto Pode ser que saia uma atualização Para corrigir e tudo Mas por enquanto Não está valendo a pena Não é um efeito muito legal E outra coisa Que eu quero falar Para vocês também É sobre o aplicativo padrão De câmera Ele está decepcionando Um pouquinho Por exemplo Quando eu saio do aplicativo Que entro novamente As configurações Tem se alterado Tem voltado ao padrão Sozinho Tipo Eu sempre quero deixar Marcada aqui A melhor qualidade Que é em Full HD Só que quando eu saio Do aplicativo Por exemplo Eu saio Entro novamente Olha só Quando eu entrar de novo Já está na opção Alto Que é Alto Qualidade alta Mas a melhor qualidade É boa Então isso ao meu ver Está decepcionando um pouquinho Provavelmente isso vai ser Corrigido com alguma atualização Mas por enquanto Ainda está bugado E eu não recomendo Que você use Pode usar Outro aplicativo Como por exemplo O aplicativo do Google A câmera do Google Ou vários Existe uma infinidade De aplicativos De câmera na Play Store Você baixa aí E vai testando O que você mais se adequar